A Mãe de Jesus está morta e enterrada no túmulo, aguardando a ressurreição, igual a todos os simples pecadores. Que absurdo! Quanta ingenuidade! Como pode, a Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus, estará aguardando a ressurreição no túmulo, se o seu filho Jesus, falou ao ladrão que estava ao seu lado na cruz, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Se, um ladrão, que demonstrou arrependimento e humildade, Jesus o levou ao paraíso, quanto mais a sua mãe, que foi, o seu primeiro sacrário aqui na terra. A Mãe de Jesus, não é uma mulher qualquer, como dizem erroneamente os protestantes. Quem conhece a história da religião católica, sabe que existem atualmente, mais de dois mil corpos incorruptos no mundo. E esses corpos, são de pessoas católicas que se tornaram santas. Portanto, se pessoas pecadoras, que se converteram e se tornaram santas, após a morte tiveram seus corpos incorruptos, então, a Mãe de Jesus, se estivesse realmente morta e enterrada no túmulo, com certeza, seu corpo imaculado, estaria incorruptível. Porque ela, é Mãe de Jesus, e não uma mulher qualquer, como dizem os protestantes. Se ela está morta e enterrada no túmulo, como eles dizem, então, eu peço aos protestantes, que eles nos mostrem onde está o túmulo, e os restos mortais da Mãe de Jesus. Muitos protestantes ignorantes, poderiam dizer, ah, mas já se passaram dois mil anos, os vermes já destruíram tudo. E vocês acham, que Jesus iria permitir, que os vermes destruíssem, o glorioso corpo imaculado da sua Santíssima Mãe? O que o magistério da nossa Igreja nos ensina, é que a Assunção de Nossa Senhora ao Céu, é um fato histórico incontestável, e se tornou dogma de fé. O dogma da Assunção, se refere a que, a Mãe de Deus, ao cabo de sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma, a glória celestial. Este dogma, foi proclamado pelo Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, na Constituição Munificentíssimos Deus. Na ocasião de Pentecostes, Maria Santíssima, tinha mais ou menos 47 anos de idade. Ela terminou sua passagem por essa vida aqui na Terra, na idade de 72 anos, conforme a opinião de alguns teólogos. A morte de Nossa Senhora, foi suave, chamada de, dormição. Quis Nosso Senhor, dar esta suprema consolação à sua Mãe Santíssima, e aos seus apóstolos e discípulos, que assistiram à dormição de Nossa Senhora. Entre os quais, se sobressai São Dionísio Europagita, discípulo de São Paulo e primeiro bispo de Paris, o qual nos conservou a narração desse fato. Diversos santos padres da igreja, contam que os apóstolos, foram milagrosamente levados para Jerusalém, na noite que precederam o desenlace da bem-aventurada Virgem Maria. São João Damasceno, um dos mais ilustres doutores da Igreja Oriental, refere que os fiéis de Jerusalém, ao terem notícia do falecimento de sua mãe querida, como a chamavam, vieram em multidão prestar-lhe as últimas homenagens, e que logo se multiplicaram os milagres, em redor da relíquia sagrada de seu corpo. Três dias depois, chegou o apóstolo São Tomé, que pediu para ver o corpo de Nossa Senhora. Quando retiraram a pedra, o corpo já não mais se encontrava. Os anjos, retiraram o seu corpo imaculado, e o transportaram ao céu, onde ele goza de uma glória inefável. Nada é mais autêntico, do que estas antigas tradições da Igreja, sobre o mistério da Assunção da Mãe de Deus, encontradas nos escritos dos santos padres e doutores da Igreja, dos primeiros séculos, relatadas no Conselho Geral de Calcedônia, em 451. Como Nossa Senhora era isenta do pecado original, ela estava imune, à sentença da morte natural, da qual todos nós estamos sujeitos. Todavia, Maria Santíssima teria que passar por uma morte suave, ou uma adormição, como dizem os teólogos. Os apóstolos, ao abrirem o túmulo da Mãe de Deus, para satisfazer a piedade de São Tomé, e ao desejo deles todos, não encontrando mais ali, o corpo da Nossa Senhora. Deduziram, e perceberam que ela havia ressuscitado. Não era preciso ver a ressurreição, para crer no fato. Era uma dedução lógica, decorrente das circunstâncias celestiais de sua morte, de sua santidade, da dignidade de Mãe de Deus, da sua imaculada conceição, da sua união com o Redentor. Tudo isso, constitui uma prova irrefutável, da Assunção de Nossa Senhora. Ora, há vários argumentos racionais, em favor da Assunção de Nossa Senhora. Primeiramente, havendo entrado de modo sobrenatural nesta vida, seria normal, que saísse de forma sobrenatural. Esse, é um princípio de harmonia nos atos de Deus. Se Deus, a quis privilegiar com a Imaculada Conceição, tanto mais normal seria, completar o ato, na morte gloriosa. Se Deus, guardou vários santos da podridão do túmulo, tornando seus corpos incorruptos, muito mais deveria ter feito, pelo corpo imaculado que o guardou, durante nove meses. Como seria possível, que o filho, tendo sido unido a sua mãe em toda a sua vida, na sua infância e na sua dor, não se unisse a ela, na sua glória? Somos filhos teus, queremos amar-te Como ninguém jamais te amou Somos filhos teus, queremos amar-te Como ninguém jamais te amou Contigo na tua estrada O nosso caminho é seguro